Sabe aquele console que dá problema, estraga e nem tem garantia? Pois é, nas lojas da Game Mania você não corre esse risco. É confiável, tem assistência técnica própria, garantia e uma variedade imensa de acessórios e jogos. Vem pra Game Mania, a loja parceira do canal The Vlog Games. Olá pessoal do canal The Vlog Games, aqui é Solange e temos mais um vídeo Crash. O que estava de manhã é o resumo da live que eu fiz quando eu peguei o jogo na Game Mania. Aliás, agradecer muito a Game Mania, parceira do canal. Se não fosse pela Game Mania, gente, não terei jogo de muito lançamento que tem pros consoles. Agora, vamos ser mais delongas, mostrar coisas interessantes desse Crash. Não é a primeira jogatina, eu já fiz isso no resumo da live que eu joguei de manhã. Mas vai estar no card, vai estar ali no final do vídeo pra vocês darem uma olhada. Mas eu quero mostrar coisas interessantes sobre o Crash. Primeiro lugar, o load, né? Uma coisa aí um pouquinho chatinha do jogo é esse load, ele tem um loadzinho chatinho. Eu já joguei aqui no fundo. Vamos aqui, o primeiro jogo. Eu já estou no segundo mundo. E, enfim, né? Aqui temos tudo remasterizado. E eu vou jogar essa fase pela primeira vez. Aqui a gente pode trocar de personagem. Usar a Coco e o Crash. E vamos aqui usar o nosso Crashzão. Essa fase eu nunca joguei aqui. Eu estou jogando pela primeira vez no vídeo. Já pra mostrar. Vou mostrar uma fase do Crash 1, uma fase do Crash 2, uma fase do Crash 3. E vou fazer alguns vídeos de Crash pro canal. E eu tenho que trazer muita gameplay, até blood mode, muita coisa ainda. Enfim, vamos lá. Ó, temos o Crash graficamente, né? A estrutura do Crash 1, ela está exatamente igualzinha ao Crash. Igualzinha ao Crash 1 da época. Claro, com gráficos totalmente repaginados. Eita, eita, nós. E o gráfico está muito bonito. Mais uma coisa interessante que vocês vão ver do Crash 1 para o Crash 2 e para o Crash 3. Reparem bem neste Crash. E nas maçãs também, nos detalhes gráficos deste jogo aqui. Tá? Mas eu vou aqui tentar tomar cuidado para morrer o mínimo possível. Ah, está nóis. E tem muita coisa que nos... Eita, eita. E macacinha, macacinha. Continue. Tem uma coisa que... A minha família fez parte do Crash. Que... Tem um inimigo do Crash. Eu vou ver se eu consigo... Eee, morri. Vou ver se eu consigo trazer aqui. Que... Ele tem um cabelo meio de cogumelozinho, meio de concha, né? Ai, cara, eu vou morrer de volta. Ó, estou muito velhojada. Tem um cabelo meio de cuia. E eu tinha uma amiga de infância. Eu tinha um cabelo exatamente esse inimigo do Crash. E a minha avó e o meu tio viam jogar Crash. E falavam assim... E o nome da mãe da menina é Maria Leira. E falavam assim... É a filha da Maria Leira! É a filha da Maria Leira! Eu quero ver se tu lembra dessa personagem aqui. Vamos... Eu quero só ver. Não, vai aparecer. Calma. Ai, não vai lá, não. Não, porque... Ai, nada eu vi. Ó, tu lembra dessa personagem aqui? Tu lembra de quem que você chamava que ela aparecia? Não lembra? Mas tu falava que parecia... Ah, que é a filha da Maria Leira. Tu lembra? Aham. A filha da Maria Leira? Que era a nossa personagem. Caralho, mano. Não, acho que era a nossa personagem. Filha da Maria Leira. Como é o nome dessa filha da Maria Leira? Para, Solange. Mas eu quero ser o nome do Neto. Eu não sei. Você chamava que era a filha da Maria Leira. Nossa, tu lembrou? Tu lembrou? Eu não lembro o que eu vi, é. Tu, vem aqui. Tu lembrou? Eu lembrei. Mas se alguém aqui já entende, sabe? Vai, vai. A minha avó lembrou. Vai, Solange. Depois de tantos anos que eu jogava com isso aqui, quando tinha 10 anos, ela lembrou, gente. A filha da Maria Leira, velho. Eu não acredito nisso. E ela acaba falando, ai, Solange, que é a minha avó, né? Pô, é complicado isso. Eu vou ver se eu trago ela aqui. Pra ver se ela lembra disso. É, mas eu não vou desistir. Eu vou fechar isso aqui, cara. Vou fechar todos os... Todos os muitos. Tem mais de 100 fases aqui. Eu vou fechar tudo. Platinar, não sei se eu vou. Acho que platinar tem coisa não. Mas fechar tudo, sem dúvida, eu vou. Pula, pula, pulamos. Mas voltando a falar, o meu primeiro crash foi original, né? Numa... Ai, sempre eu morro nesse negócio. Que raiva. Eu tô ficando estressada. Enfim, o meu primeiro jogo foi numa locadora Pro Games. Foi original de PC1, numa época, né? E a gente sabe que tinha pirata no PC1 e tal. Foi em vez de um pretinho e tal. Na Pro Games, na locadora. E, cara, eu me encantei pelo jogo de uma forma... Surreal. Surreal. E... Eu vou ficar... Eu vou ficar maluca. E ainda eu me perdi aqui. E até que eu tenho um bom número de vidas, cara. E... Volta. Pula, pula, flash. Pula, galera. E a gente tem que pensar no... Isso aqui é um dos must-haves da plataforma! Pula. Pula. Mas eu tinha um Sonic e eu fico comentando. Esse jeito eu cumpriu pra entrar, velho. Eu vou falar mesmo. Porque isso eu tenho um de comentário. Lembra que a gente chamava disso aqui de comentário? Minimplê? Ai, a gente já tem que terminar essa caça, velho. E... Aê! Eee! Passamos! Uh! E vou fazer, claro, mais vídeos de mais fases. Só que como aqui é um vídeo pra gente ver como que tá o Crash, beleza? Eu vou só passar essa primeira fase do segundo mundo aqui. O que eu achei do jogo, eu tô achando muito legal até então. Tem alguns probleminhas que eu já notei de cara, que vocês já estão vendo de cara, mas o jogo tá, sim, muito bonito nas fases. Agora vamos para o Crash 2. Agora temos o Crash 2. Eu já passei aqui, né, da primeiro mundo, do primeiro mundo. É um esquema diferente. Ixi, que treta que tá acontecendo aqui? Ah, eu fiquei enchendo o saco, eu vou cortar, né? Vai, vai encher o saco da sua mãe. E o Crash 2, isso é uma coisa engraçada. O Crash 1, eles deram repaginada, mas eles mantiveram algumas coisas contidas. graficamente e no Crash 2, eles melhoraram graficamente de propósito pra mostrar um pouco do salto. Mas uma coisa que você percebe aqui, ó. Olha a pelagem dele. Ou talvez eu esteja viajando, porque esse Crash, ele tá mais próximo. Talvez eu esteja viajando, mas não sei. É o que eu reparo. Se vocês repararam nisso, é só comentar aqui embaixo. Ih, caramba, faz de gelo. Ih, eu tô lascada. Ah, eu tô lascada. Esse Crash 2, eu me lembro muito do Crash 1. Eu me lembro muito do Crash 3, mas o Crash 2 eu não me lembro tanto assim. Eu acho até que ele é mais difícil. Ele é o Crash mais difícil, eu acho, o Crash 2. E eu acho que eu tô lascada. Tô lascada, gente. É, tá nóis. Olha, eu consegui passar. Ah, você tá de zoeira com a minha cara. Ah, você tá de brinks. Cara, em primeiro lugar tem umas coisas insanas. Ai, caramba. Tá, tudo bem. Cara, isso aqui não é brincadeira não, cara. É o Crash 2. Parece! Eu tô batendo, né? Comentinho... Rápido eletrônico velho. Ai caralho. Ah, gente, não tá de brincadeira não. Eu acho que aqui é o caminho mais difícil. Crash 2, é cheio desses caminhos aqui. Vamos rápido. Continui... Isso aqui. eu acho que a fase bônus né deixa eu ver faz bônus parece que faz bônus e as fases bônus sempre é estilo 2D e isso sempre é genial e as músicas desse jogo para mim são excelentes eu tô particularmente já gostando muito mas tá muito legal e tudo que pode ser talvez corrigido uma atualização é para fazer sua debate de gente fazer madrugada gritando né ótimo é o pé apareceu foi a minha raiva foi para comer fazer Relaxa, só deixa eu falar a última vez Ai, caramba, relaxa Pegamos os cristal, já estou falando tudo pronto Pegamos tudo errado, erramos todas as corcoidões Estou estressada Vamos passar logo de fase Por isso que eu passei logo de fase, porque eu não estou aguentando essa pressão Imagina, tem medo, tem um monte de coisa Ai, isso Ai, caramba Cara, esse... Esse jogo está estressando Olha Ai, cara, não podia ter conseguido mais vida Ah, ah, tá Eu pensei que eu tinha morrido, eu já ia ficar Pistola Pistola, ah, ganhei uma vida E continue Agora é só ficar direitinha É só ficar muito acionante Que você morrer A doença Com calma Muita calma nessa hora Ai, caramba Eu tava na cara a Solvete, na cara Ah, mano Eu não fiz o giratóriozinho Ai, pistolei Ai, tá Ai, meu Deus do céu Não tenho medo, né Então temos o Crash 3 Olha só, eu passei já desse mundo Na verdade, esse chefe Ih É o chefe Tá bom, vamos lá Porque eu tinha passado no subchefe Ah, eu vou enfrentar o chefão Ah, ele vai ficar me ameaçando Ah, pode me ameaçar aqui Aqui tem coragem Ah, pode vir, pode vir, pode vir Mas parece longe eterna Mas pode vir, meu amigo Olha só Que desgracento Olha a desgrama ali Mas olha o gráfico Cara, os jogos estão muito velhos O que é ótimo Já que é um momento de jogo Olha só O gráfico do Crash Tá vendo? Pode vir Ele vai Fica assim Isso É isso que a gente vai ter que fazer Ó, o Crash 3 Eu tenho certeza que ele é mais suave Do que o 2 Ah, mas Eu falei que ele é mais suave Ele vai se ferrar Ah, pô Ih, já Agora já Ah 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 Só pular Ah Nossa Ah, você tá de zoeira Você tá de zoeira comigo E go Eu tô insana Cara, o Crash tá me deixando insana Eu vou ser do Gnooper Ele é chefe Então Vamos lá Vamos passar aqui em Didio Ah, tá de zoeira Cadeira Vai, vai lá Tem uma parte Que a gente fica tão estressada Tão irritada Que a gente fica assim Que a gente faz Eu bobo, né Eu bobinho Eu não posso Eu tenho que ficar pulando Porque Eles pegam Como mesmo Tá Eita 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 Agora Só Resistir esses leões 10 gramas Ai, caramba Ele tá estourando aqui uma vez Uma cabeça Toma Toma ali Ah, caramba Eu não entendi o que eu falei agora Vou ficar pulando Pra uma demente Pra eles não ficar Não, não entendi o que eu falei agora Ai, cara, eu tô tentando Vocês estão vendo que eu tô tentando Deixa ali nos comentários Aliás, deu uma moral Enfim Não deu Não vai dar não Mas deu uma moral Dando like no vídeo E se inscrever no canal É um canal de games Onde também falo de animes Nerdices em geral Enfim Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Vai ter vídeo segunda Não sei se vai ser de crash ou não Mas se querem mais vídeo de crash Só comentar aqui Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui